Olá gente, tudo bem? Vamos aqui para mais um bate-papo aqui do nosso podcast, mais uma vez recebendo o Dr. Renato Anguiná. Sempre uma honra receber o Dr. Renato, né? O Dr. Renato já é de casa, médico do sindicato de atletas, mas sempre muito bom bater papo com gente interessante, gente inteligente, que só engrandece nosso conhecimento. E hoje estamos aqui para bater papo um pouco sobre inteligência artificial. Inteligência artificial na saúde, inteligência artificial na saúde, que acaba abrangendo também o esporte e os atletas de uma maneira geral, não só o futebol, que o pessoal às vezes fica muito focado no futebol, mas de uma maneira geral a saúde do atleta. Então, Dr., para a gente já começar a entrar na ação da inteligência artificial, como que a inteligência artificial na área da saúde, todo o conhecimento do Dr., é muito amplo, abrangente, como vem sendo isso desenvolvido dentro da área da saúde, a gente já sabe que há muito tempo tem inteligência artificial de uma maneira mais ampla na saúde, mas como isso foi implementado e como está hoje? Qual que é o avanço já dentro da área da saúde, antes de a gente levar para a área do esporte? Bom, o prazer é meu, o prazer é meu não só de estar aqui nesse podcast, na companhia do Guilherme, que é sempre, vamos dizer assim, gentil e um bom anfitrião, né? E como assim, também é uma honra eu poder, vamos dizer assim, fazer parte do time do sindicato, ajudando dentro das minhas limitações, como médico aqui. Então, hoje é assim, o médico vai falar sobre inteligência artificial? Não, eu vou até dar uma pincelada um pouquinho, mas eu sou médico, não sou engenheiro, não tenho nada a ver com a área de computação, né? Nem fiz computação, não tenho nenhuma formação nessa área. Na verdade, o que a gente tem é o resultado do trabalho das pessoas que desenvolveram essas ferramentas para a utilização na área médica. É a prática, né, doutor? A prática de como a inteligência artificial acaba chegando para vocês, né, médicos, como que isso é absorvido, né? Sim. É importante a gente dar um, assim, apesar de eu não ser um experto, então, me desculpe pela minha ignorância no assunto, mas é bom a gente dar uma visão de como isso aconteceu, porque isso não veio do nada, não é uma mágica, né? Então, na verdade, esses sistemas de inteligência, vamos dizer assim, reconhecimento computacional, né, eles começam na Segunda Guerra Mundial, tem até um filme que, acho que, se eu não me engano, em português, é o Jogo dos Erros, alguma coisa assim. Jogo da Imitação. Jogo da Imitação, isso mesmo, Jogo da Imitação, que é a história do Turing. O Turing é considerado o pai da computação, né? Na verdade, eu sempre falo que ele ficou conhecido por conta do trabalho que ele acabou fazendo, que eles tinham que desvendar os enigmas, então tem uma máquina que se chama Enigma, que era o da... Solucionar a comunicação da... Do lado alemão, do eixo, né, através de uma máquina que se chamava Enigma, que fazia códigos. E eles tinham que ter um... Então, era um... Imagina uma parafernária, assim, enorme, né? Acho que é muito interessante, quem quiser entender um pouco de computação e tudo, como isso se desenvolveu, acho sensacional assistir o filme, porque eu também gosto de computação, mas não tinha ideia do que era isso, qual era o tamanho, como se poderia chegar no que é hoje, né? Então, aí isso começa aí, né? Obviamente, com essas outras... Inclusive, precisa de muito desenvolvimento, essas coisas e tudo mais. Mas hoje, vamos dizer assim, esses sistemas computacionais foram se desenvolvendo, que a base de tudo isso são, vamos dizer assim, códigos matemáticos e algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmo parece um palavrão, mas se a gente fosse traduzir para o dia a dia, o algoritmo é uma receita de bolo, é um passo a passo, tá? Que você ensina esse algoritmo para o computador e, assim, através dos programas, ou seja, você vai criando receitas de bolo. Se acontece isso, vai para aquilo. Se acontece aquilo, vai para aquilo outro. É o passo a passo. Uma receita de bolo. Então, você tem que botar para poder chegar no resultado final, eu tenho que colocar, por exemplo, farinha, eu tenho que colocar ovos, eu tenho que colocar fermento. Se eu não coloquei a sequência, eu vou ter, em vez de um bolo que cresceu porque o fermento está errado, não cresceu e coisas do tipo. Então, o algoritmo, assim, de uma maneira bem simplificada é isso. Aí, então, com esse desenvolvimento dessa parte, vamos dizer assim, da área de exatas na área computacional, porque foi sendo criado novas disciplinas, novas áreas e, inclusive, é uma área que faz, vamos dizer assim, uma interligação, conversa, do ponto de vista científico, com as áreas médicas. Então, hoje a gente vê computação em tudo que é lugar. Então, você vai fazer um exame em qualquer lugar, não é preencher a ficha, é o aparelho, vamos dizer assim, a ressonância magnética, a tomografia, qualquer aparelho que você for pensar hoje, minimamente, com o mínimo de tecnologia, tem computação, tem alguma placa digitalizadora e algum software lá interligado nisso. Então, como é que isso foi se desenvolvendo? Por exemplo, eu trabalho com sistemas que utilizam esse tipo de... Aí, a gente vai falar de inteligência artificial, que utilizam inteligência artificial da maneira mais simples, que são as redes neurais artificiais. Eles até, vamos dizer assim, copiam, entre aspas, o que seria o modelo de um cérebro, por isso que eles chamam de redes neurais, ou seja, são ligações como se fossem entre neurônios, mas, óbvio que não tem nenhuma semelhança com o funcionamento do nosso cérebro como ele é. Então, essas questões de redes neurais artificiais, surgiu há muito tempo, há muitas décadas. Por exemplo, eu trabalho com isso diretamente desde 1994 em medicina, com sistemas que aplicavam isso em pesquisa, inclusive, em eletrocefalografia. Então, eu sempre me interessei por tecnologia. Então, já é uma coisa assim, o senhor gosta, né? Então, fica muito mais fácil, porque, lembrando aqui, lá para o final dos anos 90, era quando as pessoas, de uma maneira geral, estavam tendo acesso ao computador, né? As pessoas começando a adquirir os computadores para casa, meio dos anos 90 para o final dos anos 90. Então, já tinha desenvolvimento sobre isso. Então, assim, já vê que é um precursor para o senhor, como profissional, como pessoa, gosta de utilizar, né? E é um mundo que começa a abrir na sua frente, que aí não tem fim, né? Então, eu tive vários alunos, inclusive, que fazem essa interface entre a parte médica e a parte de engenharia. Então, muitos que vinham da área das faculdades de engenharia, essas coisas para poder fazer pós-graduação conosco, que eram desenvolvidores de sistemas de redes neurais, basicamente, em eletrocefalografia, ou outros sistemas de interpretação inteligente em eletrocefalografia. Mas o que é importante é que existe uma virada, assim, no sentido de um salto evolutivo, que a gente hoje fala do chat de EPTE, todas essas coisas, toda essa tecnologia agora de acesso, vamos assim, não só informação, a desenho, a parte gráfica, o que você imaginar hoje tem a inteligência artificial faz, né? Capaz de fazer textos, música, desenho, o que você quiser. Só que, por exemplo, essa é a geração 3, que é uma coisa que já se trabalha há alguns anos. Então, o pessoal de informática mesmo quase ri, assim, no sentido, não ri na preocupação de onde isso pode levar, mas é que eles já sabem que os próximos etapas são mais perigosos, porque esse terceiro passo da evolução da inteligência artificial, que é onde a gente está, é divertido, vamos assim, sobre um certo aspecto, mas ainda tem muitas falhas, comete muitos erros, né? E se a gente for pensar que eles já estão utilizando a versão 4, vamos assim, disso, e eles já sabem, ou seja, qual que é o próximo passo que vai sendo cada vez mais refinado, isso que traz algum receio do ponto de vista geral em relação a isso. Mas se a gente fizer um bom uso, né? É sempre aquela história, se a gente fizer um bom uso, é uma ferramenta fantástica. E o grande ponto de virada disso daí aconteceu em 2016, é muito recente. E a gente escuta falar de uma maneira muito presente na nossa vida, né? Isso é uma coisa que tem 6, 7 anos atrás, assim, do ponto de vista não só teórico, mas prático, que são as redes neurais, ou essas redes de inteligência artificial, redes neurais profundas. Então, essas são capazes de... Tem várias camadas, né? De programas, inclusive algumas camadas de proteção para que evite, por exemplo, que se coloque palavras chulas, por exemplo, no programa. Mas mais do que isso, proteções até de invasão de sistemas, coisas desse tipo. Então, tem várias camadas, né? Nesse coisa. Só que ele tem, assim, uma quantidade monstruosa de dados sendo processados ao mesmo tempo. Que é o que foi... Que capacitou a existência daquilo que a gente chama do Big Data, ou daquilo que a gente sabe que, por exemplo, você pega o seu celular, e às vezes você está, vamos assim, fez uma pesquisa um dia, sei lá, há uma semana atrás, sobre o Caribe, por um outro trabalho de escola do seu filho. E, de repente, começa a aparecer uma inundação de viagens para o Caribe, hotel no Caribe. Você não vai ter mais. É mais ou menos isso. Então, assim, isso... Hoje, esses sistemas de processamento de informação, muitas vezes, sabem mais de você do que você mesmo. Isso é uma maluquice. Por quê? Porque, por exemplo, você pode não admitir que você é um jogador de joguinho, vamos dizer assim, desses joguinhos que tem no celular, compulsivo. Você joga, sei lá, você acha que você joga meia hora por dia, e, na verdade, o seu celular não vai deixar você mentir, porque ele tem a informação, como você acabou de dizer, e você joga oito horas por dia. Você está lá no trabalho, cinco minutinhos você joga, e depois você trabalha. Então, você está viciado naquilo que você nem percebeu. E você não admite. Você fala, imagina, eu jogo à noite antes de dormir um pouquinho, ou eu jogo, vamos assim, no horário do almoço. Eu não jogo, imagina. E ele sabe mais de você, porque você mesmo, não é que você não admite para os outros, você não admite, às vezes, para você mesmo. E assim como outros tipos de busca que você pode fazer. Tem muito mais que faz no automático, que a gente não percebe, e que você começa a ver que está tendo muita informação. chegando a informação para você pelo celular, é porque você busca essa informação. O celular, a inteligência da tecnologia é essa de cada vez mais te entregar o que você busca. Essa é uma maneira da internet te segurar ali atento a isso. E não só isso, te satisfazer, porque ele vai te mandar para conteúdos que, a princípio, você gosta de... Por exemplo, você torce para o Palmeiras, e você não quer receber notícias, por exemplo, do Corinthians. Você vai receber notícias do Palmeiras. É, até uma coisa que vai meio que polarizando as pessoas de uma maneira isso. Se você buscar só informação desse tipo, você pega um Instagram da vida, se você, outro dia eu fui pesquisar um negócio sobre tênis, jogo tênis, e começa a chegar uma enxurrada de conta, de vídeo, de foto, de informação. Se você começar a seguir tudo que eles mandam, o meu Instagram é virar só isso. Então, assim, você tem que ter que tomar cuidado para não ficar meio bitolado no assunto. Não, não é só isso, não se deixar, vamos assim, não ter crítica sobre o que a máquina produz. Então, isso é só para a gente abrir esse parêntese para falar o que é esse Big Data e esse processamento de, assim, um infindável número de informações ao mesmo tempo do mundo inteiro. Tem tanta informação sendo postada e tanta informação sendo divulgada que é impossível. Por exemplo, são milhões e milhões de dados, assim, por minutos, segundos, imagina o mundo inteiro, a população do mundo inteiro postando uma foto, uma coisa, é muito dado. Então, por isso, você nem conseguiria ver se todos os usuários do Instagram, se você tivesse acesso a todos eles, você, por exemplo, não conseguiria, não, você não teria tempo. Não, você não ia conseguir ver. Então, o que esse Big Data faz? Ele seleciona o que, teoricamente, são os seus assuntos de interesse, mesmo que você não tenha optado, feito, você tem essa opção. Você tem essas opções também, mas mesmo que você não tenha feito escolha direta, ele vai triando os assuntos que você clica mais, que você gosta mais e assim vai. Mas, isso é para mostrar o poder computacional que você atingiu e da inteligência artificial, inclusive, de fazer escolhas, tudo mais. Aí, você pega isso e você transporta, por exemplo, a gente falou que desde 94 não tinha o Big Data, mas a gente já conseguia ter resultados, um número de, era muito específico, por exemplo, 100 exames, mil exames, são milhões, né? Então, você conseguia fazer lá o seu casuístico e saber o que era normal, o que não era normal dentro, por exemplo, quando você utilizava já essas ferramentas e te ajudava como médico. Depois desse negócio do Big Data, os processamentos começaram a ficar enormes. Então, você tem banco de dados para determinadas doenças, por exemplo, você pega, vou pegar numa área que eu, como neurologista, domino mais. você pega, por exemplo, um programa que consegue numa ressonância enxergar melhor, vamos dizer assim, um tipo de padrão da imagem que poderia ser sugestivo de um, por exemplo, derrame cerebral, um AVC, né? E esse aparelho, ele está ligado, por exemplo, com todos os aparelhos daquela empresa, vamos dizer assim, pelo mundo inteiro. Então, tem cérebro de gente da Austrália, da Argentina, da toda a África, toda a América do Sul, de toda a América do Norte, da Europa, Europa Ocidental, Europa... Onde tem aparelho, esses dados são coletados por uma central única de processamento, por exemplo, né? E aí ele já, automaticamente, isso é muito rápido, né? Ele já seleciona, por exemplo, que quem está fazendo aquele exame, o paciente, é, por exemplo, um homem, uma mulher, ou, vamos dizer assim, é uma criança, é um adulto, é o, vamos dizer assim, é um idoso, você pode colocar, ele já seleciona o que ele quiser e ele pode, por exemplo, fazer uma comparação geral, por exemplo, adultos, de 20 anos a 50 anos, ou eles podem fazer uma avaliação específica, por exemplo, de idade, por exemplo, de 50 a 55 anos, o padrão é esse aqui e ele já te dá a probabilidade de se aquela imagem, por exemplo, é um AVC ou não é um AVC, por exemplo, tá? Tá se lida bem já, né? Né? Então, só para dar um exemplo. Então, aí o que acontece? Então, tinham coisas que são muito, então, exames na área de cardiologia, de oncologia, então você pode pensar que isso se foi se expandindo para, inclusive, áreas, por exemplo, de localização de pontos específicos durante uma cirurgia em real time, né? Essas coisas. Então, tem, é muito, é, maluco, por exemplo, você sabe onde que você está fazendo a incisão, se às vezes são coisas muito pequenas, então, a parte computacional processa aquilo muito rapidamente e te dá esses dados. Mas, enfim, é, na área especificamente a gente pensa no esporte, então você pensa em todas essas possibilidades de imagem, né? Então, imagens melhoradas de, desde ultrassom, tomografia, ressonância, tudo que pode fazer comparativos de... Qualidade da informação, né? Muito mais precisa, né? Porque esses programas, eles, vamos dizer assim, vamos dizer assim, depuram, eles refinam a informação, né? Mas aí você pega por exemplo, a área que se fala muito, né? Que a gente faz muito aqui no sindicato no sentido de ter uma campanha tipo água mole em pedra dura, né? Ou seja, a gente vai insistir o quanto a gente puder até que essas coisas se modifiquem para, vamos dizer, grandes conquistas já foram feitas, mas tem muita coisa ainda a se fazer. Que é, por exemplo, na área de concursão, batida na cabeça durante as atividades esportivas, né? não só o futebol, nos Estados Unidos tem outros esportes, mas aqui mesmo no Brasil tem rugby, tem hoje já alguns times que tem, vamos dizer assim, esse início da profissionalização de time de futebol americano mesmo, então tem boxe, tem um monte de coisa que esportes, outros esportes de luta, então tudo isso provoca a concursão, não é só futebol. E aí, eles têm sistemas para poder avaliar isso, né? Então tem sistemas desde realidade aumentada, o que é realidade aumentada? É aquilo que vocês devem lembrar que é o Pokémon Go, assim, que é você olha lá no seu celular, você está vendo a rua, a faixa, inclusive muitos acidentes aconteciam porque as pessoas iam atrás do bichinho no meio da rua. Esqueci, só da realidade. da realidade, não só da realidade virtual, Então ficava nessa realidade aumentada. Então a realidade aumentada é uma coisa que coloca, por exemplo, objetos, situações, dentro daquela realidade. Coloca informações virtuais dentro da realidade, né? Dentro da realidade real que você está vivendo, né? E existem, por exemplo, uma tecnologia que, inclusive, essa semana foi lançado um óculos que substitui o computador basicamente, né? Que ainda é muito caro o acesso, mas isso provavelmente no futuro vai ser assim, né? Não sei se para todo mundo, mas uma parcela das pessoas acho que vai usar esse tipo de tecnologia, mas existem hoje óculos já de realidade virtual, né? Então os VR, né? Goggles, que são, que você coloca o óculos, acho que a gente tem até uma foto de um, não sei se é isso. Tem aí ali. Ali tem uma foto, só para mostrar. Então é isso aí, é um óculos, né? Que a gente pode fazer sempre avaliações antes, no caso aqui é um lutador de boxe, né? A gente pode fazer essa avaliação antes das lutas, depois das lutas, ou, por exemplo, na pré-temporada de um time de futebol, a gente já faz isso em vários times que tem parcerias com o sindicato, e depois, por exemplo, se esse jogador sofre uma concursão, a gente consegue avaliar novamente. Um teste desse daqui, por exemplo, ele usa, entre outras coisas, ele tem um joystick para você poder fazer algumas ações que aparecem lá no seu visor, né? Da realidade, para você ficar lá imerso num outro mundo lá. E não é que fica passando, que nem um joguinho de criança, né? Que fica passando, por exemplo, uma estrada, que a pessoa vê coisas, tem que fazer tarefas, não. Elas são, é um teste médico, então assim, então aparece um pontinho num lugar, então vê em quanto tempo você tem o tempo de olhar, de reação para aquele pontinho e são coisas que você fala, ah, não, eu não vou colaborar com o teste, então eu vou só olhar para frente, tá? É uma coisa tão interessante que isso é inconsciente, o estímulo, ele vem, você sempre vai receber em milissegundos, você acha que você está olhando para frente, mas você desviou o olhar. Entendeu? Então é muito maluco isso, porque você consegue ver tempo de resposta, vários testes cognitivos que cognitivos são da capacidade de processar o pensamento, né, então, atenção, resolução de tarefas, linguagem, porque você tem que entender o que está sendo pedido para você, para você poder fazer a tarefa, faz testes, inclusive, de equilíbrio da parte vestibular, da parte de motricidade, do movimento dos olhos, reação pupilar, tudo isso, um aparelho desse aí, em cerca de 40 minutos a uma hora, faz esse teste completíssimo, que olha a sua quantidade de, se a gente fizer no papel e caneta, a gente precisa mais ou menos de quatro dias para receber mais ou menos entre 500 a 700 inputs, informações, né, que vão ser processadas por um neuropsicólogo, né, são neuropsicólogos também que fazem esse teste computacional, né, aí o que acontece, quando você faz um teste desse daí, eles recebem 1.780 inputs, 1.700, mais que uma semana se for fazer na mão, mas isso em 40 minutos, entendeu, então, né, então, não, na mão nem, você nem consegue ter acesso, porque, por exemplo, tem, se um indivíduo está olhando, por exemplo, uma folha de papel fazendo um desenho, qualquer coisa, quem está na frente, o observador, né, no caso, o neuropsicólogo, por exemplo, está olhando esse indivíduo fazer a coisa no papel, você está com a cabeça baixa, é impossível saber para que lado que esse olho está se movimentando. Aqui só o pessoal tem uma ideia, né, de como é feito o eye track, ali está o Vasco e o Eduardo fazendo o teste no atleta, ali foi antes e depois da luta, né, para ver se tinha tido a opção. a gente tinha feito um antes e aí depois saiu depois da luta. para ter as respostas, aí o programa já dá as respostas antes e depois para ver qual que é a consequência que ele teve ali. E se teve uma concussão, inclusive, Guia, a gente teve vários atletas que a gente fez no decorrer desse tempo todo que a gente, que o sindicato trouxe a máquina, né, e a gente consegue, já tem artigos, inclusive, publicados, tem, inclusive, algumas premiações em congresso com esses estudos. Então... É um trabalho único, né, que o doutor, junto com o sindicato, desenvolveu, que, assim, não existe outro no Brasil, é esse, né? É, aos poucos... Ali no fundo, a foto com o Éder ali, que passou também por ter com o doutor, né, com os cuidados do doutor. Não sei se vai, você vai cortar aí de tal. Não, mas é que eu não sei se era bom aparecer essa foto, porque eu não me lembro o nome dele. Ah, mas sem problema. Não, do atleta? Eu vou atrás e coloco. Não, eu acho que é o Estiva Falcão. Estiva Falcão? É um deles, um dos irmãos da família Falcão, da lista olímpica. Não, então... A gente não sabe se tem direito de imagem de usar. Não, mas não, isso a gente não teria problema com o atleta. A gente vê qualquer coisa... Fique tranquilo. É só pra... O que ele fez, então, essa informação eu nem sabia que o pessoal medalhista olímpico já tinha passado por testes também. Pô, bacana, né? Ver até onde já chegou, né? Entendeu? Mas... É só pra deixar isso, sabe? É só a merda. Mas, enfim. Então, esse teste, por exemplo, é um teste hoje, só pra ter uma ideia, é... um teste meu que quase... é um dos testes mais importantes na área de concursão, principalmente no segmento da concursão, do depois. À beira do campo, acabou de ter uma mudança agora do... das reuniões, vamos dizer assim, em relação à FIFA, tudo mais. Tem o sketch, tem a última versão do sketch, né? O sketch é uma testagem que se faz à beira do campo com perguntinhas muito básicas, assim, onde você está, ver se o equilíbrio do atleta está ok, se o olhar... É, mas é uma coisa muito rápida, né? Pra poder saber se teve alguma suspeita de concursão, tem que tirar do jogo. Então, é importante colocar. Agora, pelo que eu entendi, é o procedimento padrão da FIFA e todas as confederações e federações que estão dentro da hierarquia da FIFA, é obrigatório o atleta sair, né? Então, veja bem, é obrigatório, eu sempre falo entre aspas, tá? Porque a decisão é do médico e muitas vezes, por exemplo, se a gente viu em vários jogos, inclusive de Copa do Mundo, jogo inaugural da Copa do Mundo de novo, tivemos esse problema. Então, que o jogador, ele contradiz o médico, o médico manda trocar, o jogador fala, não, não vou trocar e porque assim, a decisão pela FIFA é quem substitui atleta ou quem pode retirar um atleta de jogo, é só o árbitro, através, por exemplo, o cartão vermelho, né? Ou o técnico. Então, o médico não pode pedir a substituição, ele pode sugerir a substituição para o técnico, mas ele não tem esse poder de tirar o atleta. Diferente de outros esportes, como a gente já cansou de conversar aqui, inclusive nas ligas americanas. No futebol, isso continua, isso não mudou. Então, esse é um problema porque muitas vezes, então assim, a informação, de toda a comissão técnica a respeito da concussão e não só no futebol, em qualquer área, porque isso pode acontecer em outros esportes, é fundamental para quando um médico que está lá ou uma pessoa que mesmo que não seja médico consiga detectar que esse indivíduo teve uma concussão, vamos dizer assim, ele seja retirado do jogo. E uma coisa que eu acho muito importante, doutor, que assim, às vezes acaba passando a informação, a questão da concussão em si, na resposta imediata, pelo que eu já conversei com o doutor várias vezes, é que se ele tiver uma próxima concussão, o risco de morte aumenta muito, mas assim, acho que às vezes o pessoal não entende o risco disso a longo prazo. Qual que é o perigo dessa concussão se ela não for bem tratada do momento que aconteceu a concussão? O que isso pode vir a gerar no atleta a médio e longo prazo? Então a gente tem, na verdade, três cenários, um que esses, dois você já colocou, mas a gente tem um terceiro. O primeiro é o não voltar para o jogo, por quê? Porque se você tiver uma segunda concussão e às vezes você vai ter que ficar uma semana de fora, aquela história, o atleta tem uma distensão no posterior da coxa, uma contratura muscular em alguma outra região, tudo mais, por exemplo, aquela famosa mão atrás da perna. Aí o próprio locutor que está narrando o jogo, independente do esporte, normalmente é futebol que a gente vê isso, que é mais transmitido, mas às vezes outros jogos, lá o cara está correndo, por exemplo, atletismo, tudo, botou a mão, o indivíduo já fala, vai ficar afastado da temporada, sei lá, pelo menos duas semanas, pelo jeitão que foi a coisa, o cara já fala e já vai sair do jogo, não sei o que lá, não tem condição de jogar, o indivíduo bate a cabeça, perde a consciência, está lá deitado, ele levantou um pouquinho a cabeça, o que o locutor fala, óbvio que não são todos, mas a maioria dos locutores falam, é, graças a Deus está tudo bem, entendeu? O cara pode estar achando que ele está na casa dele, que ele, vamos dizer assim, não tem a mínima ideia do que está acontecendo, que ele não está no jogo de futebol, olha para o juiz e pede uma pizza, porque ele acha que ele está no restaurante e para o locutor acha que está tudo bem, ou seja. Muito contrário disso, a gente teve aqui o caso que a gente conversou sobre o caso do Wagner Bacharel, que mostrou bem claro o risco e que não fica tudo bem assim fácil não, né? Nem sempre, tem muitas vezes que fica, mas aí precisa, obviamente, sair do jogo, ser avaliado pelo médico, através desses, não só programas computacionais, mas tem esses, mais rápidos à beira de campo que é o skate e saber se vai poder voltar ao jogo ou não. Se teve qualquer suspeita que foi uma concussão, fora do jogo, por quê? Porque aí vem aquela história da síndrome do segundo impacto, se você bater de novo a cabeça, vai acontecer uma coisa trágica? Não necessariamente, na maioria dos casos não acontece, né? Eu sempre falo, até alguém morrer no campo, como foi, por exemplo, no caso de uma questão cardiológica daquele jogador Serginho do São Caetano, tudo mais, teve outros que, outros em vários lugares do mundo, na Europa, inclusive, tudo mais, né? Em jogos da UEFA, tudo mais, e aí o que acontece é que muda um protocolo de segurança, para você ter desfibrilador, você ter ambulância, você ter um monte de coisa no gramado para poder o socorro ser adequado. Então, vai precisar acontecer talvez uma coisa dessa, a gente está tentando prevenir que não aconteça antes. O que é? Bateu a cabeça de novo, para alguns poucos pessoas, mas uma pessoa já fica todo o esforço, né? Pode ter um inchaço muito grande pelo segundo impacto, e entrar em coma e morrer. Ele pode perder a consciência no campo, e morrer no hospital, não tem problema, onde ele vai morrer, mas o problema é ele morrer. Vários casos de atletas, não no futebol, mas principalmente no boxe, que aconteceu isso. Sai desacordado. Até sai da luta mal, mas sai até consciente, e acaba vindo a óbito. Mas assim, uma coisa que o pessoal não prestou atenção ainda, agora tem começado muito outras situações de esporte, de luta, tanto de luta sem luva, competição de tapa na cara, e o que eu acho pior ainda é as lutas agora que estão fazendo entre atletas profissionais e influência. Porque assim, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Numa luta de boxe, para o cara ter duas conclusões seguidas, é a coisa mais rápida, mais fácil do mundo, né? Ele toma ali um knockdown, levanta meio recuperando, e o juiz segue a luta, e aí? Até eu vi um pessoal do mundo MMA falando assim, o pessoal não tem ideia do risco que é isso. Então, eu já gosto de ver que o pessoal do MMA já está preocupado, o pessoal de alto do MMA já começou a entender o risco. Falando em inteligência artificial, voltando agora, e luta, por exemplo, outro dia eu vi, está sendo desenvolvido por uma universidade, isso é fantástico. Isso já tem, por exemplo, em alguns esportes olímpicos, como por exemplo, esgrima, acho que no tequendo, se eu não me engano, que pelo toque, você já pontua. Então, é muito mais a técnica que está sendo apurada do que você não precisa pegar lá na esgrima e atravessar o seu adversário e matar o cara para você ganhar a luta. Até bem que a esgrima avança rápido. É, entendeu? Então, dá um toquezinho lá no sensório, vai pontuando. Isso, por exemplo, em um esporte de luta como o tequendo, também porque a técnica é o que interessa. Ele sabe, se ele der aquele chute e tal, vamos dizer assim, região da cabeça, chocar lá, a chance dele, vamos dizer assim, do atleta adversário ser nocauteado é muito grande. Então, mas ele não precisa chegar a isso, porque quando ele encosta naquela região, ele pontua tanto e assim vai. Não sou um ex-pernação. do Olímpico é por pontuação, né? Você tem uma ideia também. Não, falando nas Olimpíadas. Mas agora o que eu vivo é um programa com inteligência artificial, dessa que a gente está falando, de inteligência artificial com redes neurais profundas, em que faz isso no box. E faz isso no box, é muito louco, por enquanto eles estão fazendo, desenvolvendo isso, pelo que eu vi numa universidade que eu vi isso, com vídeos. Então, isso é muito fácil, você põe lá uma câmera em tempo real e com sensor, então eles estão fazendo com vídeos. e a inteligência artificial ela reconhece quando é um soco que já vai na direção antes do soco pegar e com a potência e tudo mais, já reconhece o, vamos dizer assim, se ali é uma região que iria pontuar para um knockdown, coisas do tipo. Então, dos vários tipos, se o golpe entrou, não entrou, a potência, tudo mais. E se você colocar, por exemplo, que para derrubar um indivíduo você precisa de um soco que vai pesar não sei quantos quilos, entendeu? com velocidade e tal, com jogador e tudo mais e você calcula isso. Você não precisa bater no cara, entendeu? Então podemos ter em breve uma outra de boxe sem contato. Então, a grande é, pelo menos no mundo amador, porque eu sempre falo que o mundo profissional é outra coisa, porque você se assina um termo em que você diz que você corre o risco, por exemplo, se responsabiliza. um atleta que não deixa de ser um atleta, um atleta que é um, vamos dizer assim, um piloto de qualquer categoria do automobilismo ou do ciclismo, por exemplo, por mais que eles saibam, vamos dizer assim, se defender no sentido de ter tomada de decisão, só para ter uma ideia, um piloto de Fórmula 1 tem um tempo de resposta, vamos dizer assim, a qualquer estímulo, tempo de resposta, é metade do tempo de uma pessoa que tem um tempo de resposta bom, muito bom, normal. Caramba. Então assim, eles respondem em metade do tempo, é uma coisa absurda no ponto de vista neurológico, então o tempo de resposta é muito, muito rápido. Então assim, eles correm, vamos dizer assim, percorrem distâncias em velocidades de 200, 200 e poucos quilômetros por hora e eles têm que tomar, vamos dizer assim, decisões que são em 10 segundos, 20 segundos, a velocidade é astronômica para 10 segundos, o espaço que ele caminha naquele período é muito grande e ele já tomou a decisão correta de desviar do outro carro ou não, só que lá, óbvio que às vezes não dá e o cara bate, mas mesmo lá no batido ele sabe para onde ele vira a direção, se ele está consciente ele faz as coisas que ele tem que fazer para minimizar o dano. Independente disso, independente disso, né, se a gente for para o mundo, vamos dizer assim, do automobilismo e tudo, existem ainda das diversas categorias acidentes fatais, tá, ou acidentes que causam uma lesão senão fatal, uma incapacidade para aquele atleta, para aquele piloto. O que acontece? Eles têm no contrato, é um contrato, vamos dizer assim, de profissional, né, e eles têm no contrato dizendo que eles assumem o risco, problema nenhum, tá lá, eles podem até ter seguros de saúde, de vida, enfim, de tudo o que for, né, mas eles assumem o risco. Agora, vamos dizer assim, que seja um cara que é um corredor amador, né, ele às vezes nem sabe que o risco é todo aquele lá, ele gosta da adrenalina, vai lá num tal lugar, mas então, aí quem tem que, vamos dizer assim, criar as proteções ou as normas ou as regras são as entidades que estão, vamos dizer assim, ligadas a isso. E se eventualmente dentro dessas regras, por exemplo, aí voltando para a luta, no esporte amador, principalmente, por exemplo, tem infância, né, porque eles começam cedo, por exemplo, boxe, né, começam lá as categorias lá desde a infância, inclusive tira muita gente de condições sociais ou de pessoas que têm muito risco social, né, que são fragilizadas socialmente, às vezes são caminhos muito interessantes para essas crianças, inclusive, de propiciar estudo, esporte, inclusive, toda o que a filosofia, não, mas a própria filosofia do esporte traz, vamos dizer assim, de bem-estar no relacionamento social, né, eventualmente uma chance de progredir economicamente e socialmente, então tem um milhão de vantagens, vamos dizer assim, né, só que aí teria, por exemplo, o risco de, eventualmente, você colocar essas pessoas ainda em, são amadores, tudo mais, em riscos desnecessários, então, num tipo de atividade dessa, um programa computacional com inteligência artificial que pontue sem você precisar ir às vias de fato, ou seja, derrubar o seu adversário, machucar o seu adversário, e tudo mais, a beleza do esporte não se perde, a técnica do esporte não se perde, nada desse sentido se perde, né, o que vai se perder são os interesses comerciais, aí repito, para os interesses comerciais vão os profissionais, o cara quer lá apanhar e sangrar até a morte, é um problema dele que, vamos dizer assim, ele assumiu. O prato de luta sem luva, o que é isso? Entendeu? Então, aí já é um... Eu também, aquela história, se me fizerem uma proposta, vamos dizer assim, que eu tenho que pular do décimo andar de um prédio com um paraquedas pequenininho em que 20%, vamos dizer assim, que estatisticamente 20% das pessoas que pulam com aquilo se tiver a técnica adequada, não sei o que lá, se salvam. e 80%, vamos dizer assim, morre. Isso aqui é um desafio aqui para o programa de, sei lá, de variedades da TV tal, não sei o que lá, e você vai ganhar de presente aqui uma bolsa do nosso patrocinador com o kit de, sei lá, de comidas, jogadas, jogadas, só uma coisa. Isso é um negócio armador, tudo que nem eu fazer isso que é uma tentativa de suicídio, quase. Aí vamos dizer que para a mesma coisa, vamos dizer assim, o cara, sei lá, é um desses caras que são tipo profissionais, que fazem cenas de perigo ou trabalham com isso ou são dublês, coisas desse tipo e o cara é um baita profissional naquilo e ele fala, não, eu assumo o risco que para mim eu estou entre os 20%, por exemplo. Vai lá, assina um contrato porque pode dar ruim. O cara, por mais profissional que ele seja, pode não dar certo. Aí o cara vai lá, assina um contrato e chega e fala que, tudo bem, se ele fizer e der tudo certo, ele vai e morrer, por exemplo, ele deixa para a família dele 10 milhões de dólares. Se ele não morrer, se ele sair vivo, ele ganha 5 milhões de dólares porque ele vai ter chance de fazer outras vezes e se ele, e se vamos assim, e o cara assumir isso. Falando de dublê, você foi pesquisar uma coisa que vira e mexe é noticiada, parte de dublê de seguros, a série está querendo participar, mas hoje não. A parte de dublê, de filme, todos os filmes no estado de Hollywood, eles têm seguro e todos os filmes que o Tom Cruise está envolvido, o seguro, eles quase não conseguem ser seguro porque o Tom Cruise se mete a fazer cenas que deveriam ser dublês e ele quer fazer e outro dia eu vi que era ele pulando com uma moto de um precipício com um paraquedas nas costas e ele fez o risco que é isso tudo. Ele assume o risco, mas ele está ali ciente do risco, mas às vezes no esporte tem risco parecido com esse que as pessoas não estão cientes. Os atletas, mesmo que profissionais, não estão completamente cientes do risco. Esse é o dever de ser multicoló. Então, voltando lá para agora, existem programas hoje computacionais que estão sendo, alguns já existem, outros estão sendo desenvolvidos com inteligência artificial. Não precisa do olhar humano para poder tomar decisão, ele já tem os algoritmos todos lá feitinhos. Seria bom, por exemplo, se o VAR fosse assim, que já desse uma decisão sem o olhar, ou seja, você põe lá... A parte de impedimento deveria ser automático. Não é interpretativo. O que não for interpretativo, por exemplo, a bola entrou ou não entrou, saiu ou não saiu, por exemplo, a inteligência artificial tem capacidade de fazer. Então, tem um monte de coisa dentro do esporte que vai entrar, inclusive, no sentido de defender esses atletas. E eu sempre falo, principalmente, eu gosto de colocar isso, porque senão fala, ah, o Renato está lá, quer destruir com a nossa profissão, de maneira boa. Principalmente para o esporte amador. Para o esporte profissional, essas soluções que vão, eventualmente, sendo incorporadas para o esporte amador e proteger aquele indivíduo, poderão ou não ser aceitas pelas categorias, pelos patrocinadores, por tudo mais, mas aí já é uma negociação direta, vamos dizer assim, de cada tipo de esporte, cada tipo de ação e o quanto isso perde ou não, por exemplo, o impacto, vamos dizer assim, comercial da coisa. Matéria de inteligência artificial, faz pouco tempo, coisa de umas duas, três semanas, vi uma matéria que saiu que o pessoal do Palmeiras estava controlando o sono dos atletas com o relógio para ter ideia como que estava o sono para saber a resposta deles no jogo e como, às vezes, deixar o atleta descansar mais e tudo mais, que é isso, às vezes, não se tem ideia ainda, principalmente os atletas, o quanto o sono deles ser um bom sono é importante para o rendimento técnico e tático dele. Então, assim, hoje a inteligência artificial pode ser utilizada para tudo. Então, o pessoal que já está acostumado a ver na televisão, quando os jogadores tiram a camisa final do jogo lá, que eles têm um radarzinho ali nas costas, aquilo ali é para você controlar, ver quantos quilômetros o atleta correu, onde mais ele correu, mas aquilo lá não é só para você ter decisões táticas, técnicas, frequência cardíaca, você tem um monte de coisas, depende do aparelhinho lá que o cara está carregando, você tem um nível de sofisticação de informações enorme. Então... Tudo isso é a inteligência artificial utilizada do esporte. Isso é tudo assim, então existe o primeiro a parte, por exemplo, só da captação em si, não precisa naturalmente usar tanto banco de dados de inteligência artificial, porque o que é inteligência artificial? Você vai, quanto mais dados você vai colocando, mais informação, vou dar um exemplo simples para vocês. Como o computador, ele sabe diferenciar um gato de um cachorro? Ou, por exemplo, um gato de uma onça? Não faço a menor ideia. Então, assim, você vai mostrando através dos programas e ensinando para ele, por exemplo, que ele tem a capacidade de ver o número de pontinhos lá que tem uma foto. E aí ele vai mostrando, por exemplo, mostra um gato, dois gatos, faz gato, 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 mostrou lá, x, centenas de gatos. Aí depois põe lá do, vamos assim, do outro lado, cachorro, 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 então ensina e o computador vai vendo, vamos assim, pelos pontinhos, pelos pixels, pelas, o algoritmo ele consegue enxergar que existem pequenas diferenças, como o nosso, o irmão, a gente acostumou a saber que é um gato, que é um cachorro e ele consegue saber discriminar. É para a amostragem mesmo, né? Então, por a amostragem. Então, quanto mais quantidade de informação ele tem, mais precisa fica aquela amostra e mais ele vai acertando. então isso é o aprendizado, a máquina vai aprendendo a reconhecer a coisa. O que acontece? Por exemplo, hoje essa precisão é tão malucamente, vamos assim, sensível e porque você tem que ter milhões, milhões de dados, por isso que você precisa do Big Data e essa foi a revolução que aconteceu a partir de 2016 e isso é a tecnologia que a gente vive hoje que você, por exemplo, vai em um lugar público, por exemplo, um aeroporto e se você é um criminoso lá, uma câmera no 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 saguão lá captou, jogou para uma central de segurança do aeroporto dizendo, Guilherme, criminoso, ficha tal, na verdade o nome desse cara é Guilherme, não é no passaporte que ele está lá, Antônio Carlos Moreira, ele é outra pessoa e ele está se fazendo passar e o computador identificou a face dele, que é o que você faz também quando você passa nessas catacas hoje que tem um monte de prédio com catraca que você não precisa mais de crachá nada, ele olha para o seu é como você desbloqueia o seu celular então isso tudo são esses pontinhos aí que eles vão que o computador vai aprendendo a diferenciar que você é o Guilherme e você não é o doutor Renato apesar que somos vamos assim da mesma espécie vamos assim tudo bem que são idades diferentes sou mais bonito também mas não é a questão agora ele não avalia a beleza mas eu estava vendo até agora o pessoal dos torcedores torcedor que é associado do clube agora eu estava vendo que era pelo menos no Palmeiras estava isso o pessoal agora para entrar o sócio torcedor era por reconhecimento facial se não me engano eles estavam desenvolvendo talvez já estava para começar inclusive se o cara passa a ser uma pessoa vamos assim que é violenta que está proibida de entrar no estádio você pode ter então hoje você tem isso a realidade em tudo que é lugar e aí a gente vai sempre é importante falar do todo para a gente poder depois fazer o recorte do esporte então aonde que o esporte pode vamos assim aonde isso pode ser utilizado no esporte então aí você pega milhões de dados por exemplo que nem você falou assim de eletrocardiogramas de jogadores você sabe que o padrão normal para porque são pessoas jovens atletas jogadores sexo masculino tá eu sempre falo sexo masculino sexo feminino porque sexo é biológico não estou falando de gênero então aí não é uma questão de gênero em biologia é uma questão de vocês classificar por sexo então estudos biológicos estudos médicos é sexo aí vamos assim a preferência sexual é outra coisa então estou falando de sexo masculino sexo feminino então você pega por exemplo indivíduo sexo masculino de 20 a 35 anos jogador de futebol profissional lá mais ou menos isso aí ele tem registro vamos dizer assim de como que é a média atuação máxima ou mínima por exemplo de batimento cardíaco durante um jogo em tal temperatura em tal temperatura então ele tem centenas milhares de jogos pelo mundo inteiro catalogados lá nesse negócio depende do por exemplo se é só dentro do time ele vai pegar todos os jogos que o cara fez e para aquele aí você pode individualizar para aquele jogador especificamente aí ele vai lá ver um eu não estou dizendo que nem sei quais são os clubes no Brasil que tem isso ou não mas eu estou dizendo que já programas desse tipo existem aí ele chega lá e vê assim que olha a frequência cardíaca desse indivíduo para um jogo assim a variação da frequência quando ele dá um pique quando ele não está tudo dentro do normal olha ele acelerou muito o coração ele teve uma arritmia no meio do jogo e ele nem percebeu que ele teve arritmia mas foi naquela naquela bola depois eles vão ver o tempo do jogo só que lá vão ver a imagem foi naquela arrancada que ele deu quando ele estava voltando devagar ele até voltou mais devagar não recompôs onde dá-se a posição dentro nossa deu uma arritmia aqui no coração e aí o computador ele te avisa que aquele padrão daquele jogador saiu do que seria o padrão esperado entendeu aí eles vão ver se é uma interferência um artefato se ele encostou em alguma coisa o aparelho ou eles vão ver se é uma coisa biológica mesmo que aconteceu com aquele indivíduo por exemplo se foi às vezes você vai pegar precocemente e tratar então monitorar esses indivíduos e você ter esses bancos de dados com inteligência artificial que inclusive te dão alertas se tem alguma coisa errada acontecendo ou não que nem você falou do sono hoje você monitora basicamente o que você quiser essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa falando sobre sistemas e tudo e ele me mostrou um relógio que consegue controlar controlando batimento cardíaco pressão e o sono segundo o rapaz me falou ele consegue indicar se a pessoa está com covid dois dias antes dela ter um sintoma os sintomas que aparecem por exemplo ele está mostrando uma situação de um teleatendimento médico em que o sistema que eles desenvolveram só pelas veias do rosto que aparece ali na câmera o cara consegue o sistema te dar o batimento cardíaco da pessoa que está sendo atendida tem algumas coisas que já chegou é uma coisa bizarra tem algumas coisas que estão isso a gente tem que tomar cuidado tem algumas coisas que estão vamos dizer assim ainda vamos dizer assim intramuros ainda em teste intramuros não estou nem falando desse caso estou falando do que entra na moda não mas entra na moda então assim existem coisas que ainda estão intramuros ou em centros de pesquisa ou universidades tem outras coisas que já estão começando a ter pilotos vamos dizer assim comerciais e tem outras coisas que já estão plenamente aptas vamos dizer assim e ok para uso comercial e existem coisas que estão em uso comercial no sentido de que o desenvolvedor lá faz tudo mas não tem por exemplo uma certificação porque tem alguns casos que precisam ter outros casos não precisam ter uma certificação por exemplo do ponto de vista dos órgãos médicos e sim só dos órgãos tecnológicos então já tem casos da Apple Watch né o pessoal passa mal e se acionado e ser salvo por conta disso mas não necessariamente a Anvisa autorizou o uso para isso entendeu é mas geralmente quando você coloca é aprovado um aparelho de pressão para medir pressão do da uma marca tal modelo tal tá eles tem que ter aprovações em setores regulatórios desde a parte técnica do ponto de vista essas coisas tipo imetro esses órgãos né desse tipo até órgãos relacionados à saúde que realmente aquele aparelho ele afere a pressão com um outro aparelho já conhecido vamos assim e com o mesmo a mesma precisão automáticamente por exemplo um relógio do Apple Watch ele foi aprovado pela Anvisa para dar o batimento cardíaco ou não então mas isso por exemplo ele não teoricamente ele não dá diagnósticos médicos você saber que a sua frequência cardíaca está 60 80 80 ou 90 você mesmo pode pegar o seu pulso lá e fazer e isso você não sabe qual o significado médico tem isso para você você pode ser uma pessoa que tem um pode ser para atletas de alta performance geralmente tem um ritmo cardíaco baixo porque o coração é mais desenvolvido eles bombeiam cada bombada vamos dizer assim mais quantidade de sangue para o corpo inteiro não é que o coração ele é dilatado por uma doença ele é dilatado porque ele se hipertrofiou do ponto de vista benigno vamos dizer assim fisiologicamente para poder trabalhar menos para mandar oxigenação para o resto do corpo com eficiência com mais eficiência ele vai ganhando eficiência assim como a musculatura vai ganhando eficiência e tudo mais é diferente de um coração dilatado por exemplo de uma doença de chagas por exemplo que é uma doença e a parede é fininha não tem essa força vai ficando fraco ele vai ele está ganhando mais fraco exatamente ele aumenta mas não necessariamente faz a função é mais ou menos isso então é só para a gente ir colocando vamos assim a importância desses registros das coisas porque hoje se vende um monte de aparelhos vamos assim entre aspas clandestinos que não tem validação que faz o eletrocardiograma do paciente manda para o seu médico o médico ele geralmente sabe o que vamos assim está legalizado o que não está legalizado e pode até ser utilizado para uma base mas não um exame de verdade então não às vezes até tem hoje tem em telemedicina coisas extremamente precisas hoje você faz cirurgias robóticas à distância medo hein doutor não você está aqui no seu hospital aqui com o seu aparelho e isso que lá e tem um braço mecânico fazendo exatamente o que você está vendo aqui você está enxergando mas o medo é acabar a luz eu brinco assim que isso é uma coisa que até em relação a isso os hospitais que fazem esse tipo de coisa pelo mundo tem sempre obviamente um profissional do lado que eventualmente vai tomar as medidas de... a possibilidade de acabar a luz porque já tem gerador do gerador mas vamos supor que acontecesse uma catástrofe tem alguém lá responsável vou dar um exemplo hoje laudo de aparelho de imagem dependendo do hospital da estrutura tudo mais vou falar para os Estados Unidos tá nos Estados Unidos vamos dizer assim que você tinha que pagar um profissional para ou realizar o exame de imagem aí não tem jeito que esse a realização de exame de imagem vai ter que ser feita mesmo mas por exemplo para laudar o exame de imagem ou seja ser um médico radiologista especializado naquilo que tá num hospital que tá ali num hospital de plantão se ele trabalhar durante o dia recebe um salário se ele trabalhar à noite tem adicional noturno tem um monte de coisa de regra trabalhista isso em qualquer lugar do mundo para você dar um plantão você vai ganhar mais à noite hoje com a tecnologia você pode fazer um exame por exemplo num hospital na Califórnia durante a madrugada e vamos dizer que vamos pegar lá Portugal vamos dizer assim que da Califórnia vai dar umas 8 horas 9 horas de diferença mais ou menos que se pro Brasil dá umas 5 vamos dizer que dá umas 9 lá pra Portugal por aí ou um pouquinho mais pouco menos e esse cara já é de dia e lá tá por exemplo na Califórnia tá à noite ele teria que pagar um laudo à noite e ele num centro vamos dizer assim montado de pessoas que obviamente falam bem inglês tudo mais porque é um hospital americano na Califórnia eles laudam o exame de madrugada pra você mas só que em Portugal você não tá pagando adicional nenhum porque é de dia tá ou então o cara tá de plantão em Dubai ou o cara tá de plantão na Índia ou o cara tá de plantão onde for dependendo ou na Austrália dependendo do horário do dia que você tá e depende da diferença lá de fuso que você tem esse plantão noturno pode ser dado na verdade durante o dia é um plantão diurno e você paga por tal e por inteligência artificial e por tecnologia computacional internet hoje o mundo é totalmente comunicado esse indivíduo ele cumprindo os algoritmos ele faz tudo mais que ajudam ele é óbvio que tem um radiologista lá pra interpretar também mas lembra que eu falei que as imagens ele vai ter os mesmos softwares que tem num lugar no outro e ainda por cima tem essa diferença hoje da telemedicina de você poder utilizar telemedicina por exemplo pra isso você pode usar telemedicina por exemplo pra consulta pra avaliação à distância pra cirurgia você pode por exemplo ter um um agente de saúde perto de um determinado paciente um determinado caso e um médico à distância orientando o que ele tem que fazer as pessoas não sabem as pessoas não sabem algumas pessoas sabem mas algum tempo nos aviões né em voos internacionais eu como médico já tive que atender muita gente ter ocorrência em avião isso é normal na vida do médico é aquela coisa lá então tem algum médico você está lá no meio da noite lá dormindo você levanta você não vai deixar de socorrer a pessoa né então existem caixas vamos dizer assim que só a equipe de saúde pode abrir né que vai que vai atender o paciente e aí você tem que fazer um multirrelatório depois porque você usou tal remédio pra socorrer mas independente disso hoje você pode pedir né por telemedicina na verdade é um áudio você não não tem a imagem ainda pelo menos não se usa isso nos socorros no socorro do avião mas você pode entrar com uma central de apoio de técnico não deixa de ser de medicina a distância né de apoio de um centro vamos dizer assim hospitalar que está na rota lá do do ou centro de referência alguma base não pra aquele por exemplo tem em Houston um centro que por exemplo é de uma empresa americana tá de uma companhia ou por exemplo está na Alemanha um centro da Lufthansa por exemplo um hospital na Alemanha ou de um hospital que eles fizeram parceria no Brasil então dependendo de onde você está na rota ele vai falar com você e a linguagem universal é em inglês você vai lá conversa com esse indivíduo por rádio e vai falando sintoma sim aí fala precisa pegar o pulso vamos dizer assim que eu não eu sou um ginecologista obstetra por mais que eu seja um médico e o indivíduo está tendo uma coisa que não é o meu dia a dia eu posso até ter um conhecimento razoável sobre aquilo mas não é o meu dia a dia não é a minha especialidade mas você é um médico você vai saber mais que um leigo então o que acontece você vai lá põe lá se você não sabe resolver você avisa a tripulação se é um caso que você acha que é grave quem tem que acionar isso é o piloto é o comandante do avião que é o dono do voo então ele vai lá autoriza e você porque isso deve ter custo para a companhia então tem que falar precisamos desse tipo de suporte e você fica conversando com o cara e ele fica te perguntando lá do outro lado da linha como é que está o pulso você fez isso você viu aquilo você viu pupila você viu aquilo batimento cardíaco como é que está ah temos que fazer tal determinada manobra faz isso melhorou ou não melhorou ah está sentindo isso tem um monte de coisa que você pode fazer alguns tipos de não vamos dizer assim nunca vi isso em companhia nenhuma mas existem alguns já sistemas que você pode fazer esse tipo de coisa de telemetria no voo então você pode botar um device e o cara recebe frequência recebe eletrocardiograma recebe tudo a distância então isso tudo é guiado quando assim e o algoritmo de quem está lá na sala de coisa por mais experiência que ele tenha algumas coisas você vai ele vai alimentando por exemplo o computador com sintoma tal isso e isso ele fala assim olha a hipótese ele vai sendo guiado para poder orientar o médico a bordo onde ele estiver então vamos dizer assim olha a maior chance primeira por exemplo do cara estar tendo uma ansiedade mas só que é mais importante do que uma ansiedade um ataque cardíaco por exemplo então mesmo que seja a chance maior seja ansiedade durante o voo não sei o que lá você vai fazer todas as as checagens para a gente poder ver se tem uma suspensa então pergunta para ele se ele tem dor assim você tem dor assado você está incomodando você tem isso então aí você vai então aí tem vamos assim ah não é ainda vamos assim um infarto mas é um desconforto então você vai dar por exemplo tal remédio eles vão se você não é um especialista você não sabe socorrer no avião eles vão ajudar e eles podem ajudar inclusive algumas pessoas da equipe de bordo se não tiver nenhum médico ou se ninguém se voluntariar a dar essas passo a passo inicial então isso existe a distância a tecnologia abrange olha só que maluquice até até vamos assim num voo internacional que você nunca ia imaginar até no ar entendeu é sensacional já a gente já caminhou para o nosso final para mim o que fica muito claro é que assim a telemedicina né a inteligência a inteligência artificial na medicina ela já está muito mais avançada do que eu vou tomar assim como imagino que a maioria das pessoas imaginam a questão toda é como ela pode ser aplicada ao esporte de uma maneira geral né por que que ainda os atletas não estão por exemplo com um algo no segurando vendo as batidas não estão parece que tem uma resposta imediata ó pô de repente o jogo o número 10 lá teve uma arritmia tem que tirar do jogo agora às vezes a gente não tem pelo menos que a gente saiba até o momento geralmente são registros que vão ser analisados depois mas eu acho que assim isso está caminhando tão rapidamente que algumas coisas vão ter alertas vamos dizer assim em real time né ou seja aconteceu naquele momento naquele momento você já vai estar vendo e se a gente for pensar né a gente discute vou pegar uma coisa que nem é tão vamos assim que utiliza essa magnitude da inteligência artificial que a gente está falando mas é um avanço tecnológico relativamente recente que é o uso do VAR por exemplo quantos anos tem o uso do VAR deve ter mais 3 anos então mas acho que o primeiro teste foi sei lá Copa do Mundo sei lá sei lá deve ter 8 anos se tanto vamos assim daqui pra cá e hoje vamos assim dependendo da Liga dependendo da questão financeira de cada competição tudo mais hoje é uma coisa corriqueira em alguns esportes como padrão não é ontem na Liga das Nações semifinal da Liga das Nações Espanha e Itália um gol que seria a virada da Itália contra a Espanha que acabou a Espanha ganhando o jogo né seria o gol da virada da Itália foi anulado por um impedimento do VAR que assim coisa de 4 centímetros mas essas coisas que são essas coisas são de fato vamos assim e obviamente sempre depende de investimento depois vai se popularizando vai ficando mais barato mas não começa mais caro isso vai ser feito automaticamente por inteligência artificial ou seja as decisões que não são interpretativas vou dar um exemplo hoje nesse campeonato está tendo um campeonato agora da Liga das Nações de vôlei tudo mais então hoje antes você por exemplo a equipe ou o técnico não sei exatamente como é que a regra tinha que desafiar se ele achasse que a bola o treinador o capitão podia pedir se a bola ele achasse que foi dentro ou fora se triscou na linha ou não triscou na linha hoje não precisa mais fazer isso porque já existia um sistema que automaticamente já avisa o juiz se é dentro ou fora então esse tipo de reclamação não cabe mais daqui a pouco não vai ter mais juiz de linha não vou entendeu então mas é vamos assim esse é o primeiro campeonato e as vezes as pessoas falam eu vejo muita gente mas se tirar isso pode ser que você vai acabar com algum com o charme do esporte gente se vocês soubessem quantas as vidas valores tem tanta coisa envolvida ali dentro que um erro um erro do árbitro que seja pode gerar um prejuízo para as pessoas envolvidas gigantesco você não pode mas hoje no esporte alto ou esporte profissional você tem até esse risco eu sempre falo que discussão de boteco e bate papo sobre qualquer tema que seja interessante para aquela pessoa sempre vai acontecer porque assim vamos dizer que não tenha nenhum erro de fato vamos assim concreto ah foi impedimento não foi impedimento porque o VAR vamos assim com inteligência artificial resolveu isso tá mas você vai poder discutir com o seu amigo putz olha o Palmeiras ganhou do São Paulo ou o São Paulo ganhou do Corinthians ou o Corinthians ganhou do Santos e assim vai né estou dando vários para não ter problema com o time nenhum mas vamos dizer que lá seu time ganhou e o outro perdeu e seu time massacrou o adversário chutou 5 bolas na trave não vai dar discussão vai putz mas se aquele jogador tivesse feito nosso time tudo bem perdemos de 1 a 0 mas vocês jogaram na retranca que nem time pequeno ou seja bate papo sobre coisas que você gosta que causam essas emoções tudo sempre vai ter foi injusto ou então teve uma disputa de pênaltis no final lá do campeonato e o seu time tinha massacrado não tinha conseguido e o outro time foi campeão porque perdeu um pênalti isso faz parte do esporte não o erro exatamente então você não precisa ficar discutindo se foi impedimento ou não porque se foi foi acabou então se eles vão mudar vamos assim depois a regra porque vamos assim até x milímetros de diferença não porque de repente pode chegar num nível de acurácia tal então até x milímetros é aceitável é considerado a mesma linha vamos assim não é porque teve erro é porque é tão vamos assim esportivamente não faz nenhum sentido o cara tá meio milímetro a mais ou na frente e às vezes computacionalmente isso vai ser tão preciso vamos assim a essa medida que às vezes não demora muito isso então e teoricamente ninguém teve vantagem sobre ninguém é diferente do cara tá meio corpo na frente porque ele pode até inclusive usar o corpo pra bloquear a passagem do adversário ou coisas do tipo né então aí a tecnologia vai obrigando a se também ter uma vamos assim uma evolução na regra então isso naturalmente vai acontecer mas me estranho porque você pega o hockey o hockey o gelo né a bola bateu dentro do gol ela toca uma sirene por que não tem isso em outras modalidades no basquete a bola entrou acende uma luz pra mim assim às vezes falta uma tecnologia que às vezes parece ser básica você não precisa ter um grande avanço o grande problema é o seguinte aí volta de novo esporte amador esporte profissional então por exemplo você pega por exemplo em liga de hockey que são ricas vamos assim você pode propiciar em qualquer quadro em qualquer lugar a tecnologia e o esporte vamos assim não vai ter desigualdade se você jogou numa cidade menor uma cidade maior porque a liga é rica e todo mundo que vai jogar na liga independente se o cara por exemplo se tem uma liga vamos dizer assim principal e uma segunda divisão como se fosse uma segunda divisão mas todo mundo vai ter aí você pega uma realidade num país pobre em que por exemplo você consegue com muito sacrifício com muito custo porque já os times de primeira divisão não estou falando só do futebol você pega qualquer coisa de um país mais pobre pegar vôlei basquete o que for que você fosse usar tecnologia boxe aí você pega assim você consegue fazer lá para os campeonatos de elite o campeonato vamos dizer assim já que estaria num nível abaixo que não é você está pegando o último da raspa do tacho e é profissional você já não tem verba para poder colocar o campeonato paulista da série A2 que é a segunda divisão ele só teve vários se não me engano na semi e na final é o que dá por isso que eu estou dizendo mas então aí é assim aí é uma questão totalmente filosófica aí você não quer usar tecnologia ou você usa para tudo sempre ou você usa não usa porque assim tudo bem só teve na final e se o time para se classificar para a final ou numa fase no último jogo teve um gol que o VAR iria anular então assim a regra mudou de uma fase para outra fase mas aí é o que eu penso doutor você que inclusive milita na área de direito vai ter mais condição a questão toda você não está mudando a regra você está mudando a possibilidade da regra ser bem aplicada por exemplo isso ah não o árbitro ali ele está ali para decidir se foi gol ou não se ele tem a dúvida e ele tem a possibilidade de ver isso numa câmera lá no VAR se foi gol ou não não é melhor que a gente diminua o risco do erro eu concordo plenamente mas o que eu acho é que assim aí tem que valer para o campeonato inteiro a regra não muda você muda a possibilidade de aplicação dela a regra é isso a bola entrou é gol agora se eu vou ver direto do campo ou se eu posso ter a possibilidade de ter uma televisão para ir olhar de novo ou até os árbitros de vídeo olhando a bola entrou a bola entrou então tá bom é gol porque assim eu acho que sempre a questão da justiça dentro do esporte é que dentro das regras do jogo seja aplicada então assim se você vai aplicar ah mas só tem na final pô mas imagina assim ah mas o cara chegou na semifinal teve um gol que a bola não entrou e o juiz acabou dando tá e aí você acha que na final vai acontecer isso de novo e ele vai ser beneficiado de novo não é pior que ele seja beneficiado quem não tem direito a esse né eu acho que eu acho que você eu acho que você eu acho que você tem mas isso é um assunto que dá para discutir para 25 problemas a filosofia mas o mais importante eu acho que é deixar essa mensagem da parte da tecnologia da inteligência artificial é que esse tipo de coisa cada vez vai ficar mais o custo menor então aí vai ter acesso assim como por exemplo no começo tinha aqueles celulares de tijolão que só milionário tinha não sei o que lá depois só gente muito rica tinha depois só gente e hoje todo mundo tem então assim quem quiser ter acesso a um celular tem acesso a um celular tem né então isso é virou vamos dizer assim uma coisa comum óbvio que ainda tem modelos como tudo carro você tem um modelo mais barato mais caro celular mais e assim vai né então a mesma coisa vai acontecer com esse tipo de tecnologia você inclusive é possível que você vai ter por exemplo eu me lembro sei lá vou falar 10 anos porque eu não vou ter chance de não errar mas talvez até menos né em que você podia pra você ter uma qualidade de vídeo gravado por exemplo fazer um programa como esse você precisava ter um aqui é um estúdio mas você precisa ter um estúdio com câmeras profissionais tudo pra você poder ter uma qualidade de imagem hoje um celular vamos dizer assim de uma geração mais nova tem uma qualidade de imagem superior do que aquelas câmeras tinham há 10 anos atrás então hoje todo mundo faz uma imagem entre aspas de cinema né uma imagem maravilhosa muito boa qualidade num celular então imagina que também essas tecnologias você precisava de um computador hoje o seu computador tá num celular né então rapidamente assim meu sogro ele era americano e quando ele veio ao Brasil ele comentou comigo que ele era responsável por cuidar da parte de computação de um escritório americano que prestava serviço aqui e ele falou que era um andar inteiro no Banco Santos aqui na Paulista só pro sistema do computador era um andar inteiro pra dois computadores então assim é isso e hoje você tem um tipo você tem um celular é um computador se você pegar tem um monte não só de documentários mas de filmes também não de ficção mas que contam vamos dizer assim a história é desenvolvimento do da de tecnologia aeroespacial de voo pra lua né como foi primórdios e tudo mais aí você pega o cara entra numa sala que era uma sala assim imensa era um quarteirão quase com esses que eles chamavam de supercomputadores que ainda existem mas quantidade de processamento como a gente falou hoje mudou totalmente principalmente depois 2016 mas era um absurdo e aquilo tudo lá eventualmente não fazia o que um celular faz hoje entendeu então é a gente tá num outro mundo entrando pra um outro mundo a gente espera que o caminho sempre esses caminhos que a ciência traz esses grandes impulsos eles podem ir pro bem e pro mal eu dou como sempre um exemplo que eu acho que é muito fácil das pessoas entenderem que é vamos dizer assim você conseguir ter a tecnologia pra poder vamos assim mexer com átomos e você pode criar uma bomba atômica e essa bomba atômica simplesmente ser uma salvaguarda pra paz porque os dois tem o mesmo poder e o atômico ninguém vai usar contra ninguém ou você pode destruir o mundo entendeu mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia vamos assim nuclear existe uma área que são coisas diferentes obviamente mas que também mexem com produtos que vão ser enriquecidos onde você vai botar um flúor a mais para poder fazer por exemplo isótopos de inertes que não vão causar mal nenhuma saúde da pessoa mas que são marcadores por exemplo pra doenças biológicas que você vai conseguir fazer por exemplo quando você faz um PET scan essas coisas você está usando a medicina e a medicina nuclear isso é o nome das áreas acho sensacional acho que é isso mesmo doutor o que eu espero e peço aos que estão dentro dos esportes de maneira geral como organizadores ou o que seja é que se aplique mais a inteligência artificial para a área da saúde do que outras áreas acho que às vezes é isso acho que é educação eu acho que para o bem acho que se porque o duro é o medo sempre dos existe a gente está acabando já está acabando mas o medo sempre dos cientistas acho que é uma uma informação importante uma discussão importante para as pessoas colocarem que sempre nesses filmes de ficção a máquina então vai virar um robô pensante vai pegar uma metralhadora e vai matar as pessoas veja bem é muito mais simples que isso pessoal ou simplesmente se as máquinas passarem a pensar e se interligarem porque hoje é tudo conectado e uma cada um fizer uma parte vamos assim no sentido de lógica não é aquele raciocínio emocional mas tem a capacidade de tomar decisões e mudar decisões vamos dizer assim porque tomar decisões elas já fazem mas mudar decisões de programação e elas mesmo se auto gerenciarem nesse sentido não precisa de ter robô nenhum na rua os computadores simplesmente resolvem acionar por exemplo todas as ogivas nucleares ao mesmo tempo e acaba com o mundo em minutos entendeu então você não precisa ter uma guerra cibernética para isso então a gente são esses cuidados que tem que ser tomados as camadas vamos assim de proteção que os cientistas já tem adotado e conceitos éticos assim como existem conceitos éticos na área de evolução biológica da ciência ter conceitos éticos na área de automação também é uma questão importante mas eu acho que no esporte tem se evoluído muito e desde a proteção dos atletas as regras essas coisas a gente vai já está mergulhando a gente já mergulhou e não percebeu mas a gente ainda vai evoluir muito e em pouco tempo a gente vai ter assim isso a gente nem vai perceber que aconteceu mas vai ter acontecido perfeito doutor muito obrigado como sempre uma honra ouvir um pouco o senhor é sempre muito gratificante a gente aprende muita coisa brigadão ficamos por aqui gente até uma próxima abraços 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 a todos obrigado